aí menino pede quem ó ó e aí família beleza como estão tudo certo por aí bom hp começando mais um vídeo aqui só não liga não para esse fundo de tela verde aqui meu é que eu tô rapaz tudo um problema aqui com essa câmera do playstation com o chrome aqui não está detectando então já estressei um monte aqui mas liga não isso aqui vai ficar só alguns vídeos porque já está chegando com uma placa de captura e uma outra tela verde então vai ficar legal porque eu vou fazer transmissão tudo pelo computador não direto pelo vídeo beleza então sem mais enrolação vamos testar que o jogador que falei pra vocês o rasfor é vamos testar ele o ns que eu me testei o aberto caso aconteceu uma vez só então vamos botar os três aí então esse time nosso aqui a frente está bem forte cara e o bbp voltou como a também classificação então tá show beleza quem não se inscreve no canal e deixa o like e vamos que vamos então vamos lá família beleza vamos ver o jogo testando ross ford lá e quem não esquece se inscreve no canal e beleza pra sim vamos ver o que vir aqui quase que o é o nosso é o nosso se inscreva no canal se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal Boa Guto, boa 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 Já assustou o cara aqui E aí menino, pé de quem, ó Caralho, velho, eu fodei nesse caralho Eu tô metido no pé, velho Mas o cara já mostrou, hein, fi Fodei no controle, fi Bora lá, pra você no tempo Bora lá, pra você no tempo Pega o homem, guri Três nele, pega o homem Boa, 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 boa Vacilou esse cara, velho Entreguei a bola ali na cara pra ele Vacilou, pô, vacilou Isso aí foi vacilo demais O cara tá tomando pressão O jogo inteiro Olha lá, olha lá Olha quem que entrou, guri Olha quem que entrou O homem tá maluco Ele também, velho Ele não vai Aí é uma vida O homem tá cabuloso Tem ele nos dois lados Tem ele nos dois lados, velho Tem jeito que o cara venhar o cara não é doido, fi Que isso O cara destrói, velho Ah, ave maria Vai gaiolar, né Gaiolou fácil, gurizão Tá certo Tá arriscado, né, velho Eu tô gado pra trás, velho Foi que fiquei, escantei, velho Cara, faz só apuro aí nesse finalzinho, velho Mas tá bom Tá de boa Vamo pro próximo Tinha baixinho demais Ai, caralho Puta, esse lapulga aí é foda, hein, velho Olha que o filho da puta fez, cara Que isso, velho Lapulga Ficha, desgramado Caralho Tá bom, tá fluindo Isso, Hans Ford Pelo amor de Deus Ai, não dá Ai, eu tomo Não, eu tô meu, não, velho Máximo 24 Ah, Konami, já vi quem que vai perder, né, assim Quem que vai perder e quem que vai ganhar Se fosse Mbappé, Fih, era gol Eu tô com o que ele tem que tocar de novo aí, né, velho Ninguém pega a bola do cara, velho Ninguém pega a bola do cara, velho E aí, cara, velho E aí, cara, é homenengue, né, de verdade O cara, é eonito Ele pode jogar um pouco pra falar Boa, boa, assustou o cara, não entrou mais um Cara, vou ser bem sincero, não sei, talvez é o meu jogo que não está se adaptando com o jogo do Hans Ford Mas não estou vendo nada assim de extraordinário nele ainda Ainda não, sinceramente O Mbappé, apesar de que o Mbappé está 100, mas o cara está 97, pouca coisa Então não estou vendo tanta diferença não Tanta, meu Deus, é o cara, tal, entendeu? Não, não, vai vambora, e eu turbinei ele Família, então vamos finalizar aqui esse vídeo, foi rapidinho Só para testar mesmo o Hans Ford Não deu muito bom nos dois jogos Ele é bom, cara, você sentir, ele tem uma força, tudo Só que, não sei, no meu jogo não virou, sei lá Eu botei Mbappé, Mbappé estava mudando o jogo, entendeu? Mas, tá bom assim mesmo Fechou, família? Quem não é se esqueça, se inscreva no canal aí, deixa o like E aí, família, não se esqueça, não Eu montei a liga lá que eu falei para vocês Liga do Master League Vou deixar o card aqui em cima no começo Ou aqui também no final Vocês, sei lá, tá ficando bem legal a gente Começando o time do zero Valeu Fui, tamo junto Fui, tamo junto E aí